Eu volto para as ruas de Três Lagoas com a repórter Kelly Martins, que tem informações sobre o horário dos bancos agora neste feriado do Natal. Kelly, bom dia novamente. Oi, Israel. Bom dia novamente para você. Bom dia a todos. É, realmente, com a chegada do Natal, do Ano Novo, as agências bancárias vão atender também em horário especial. E a Federação Nacional dos Bancos divulgou esses horários especiais para todo o país. De acordo com a FEBRABAN, aqui em Mato Grosso do Sul, os horários das agências bancárias vão ser modificados na sexta-feira, véspera de Natal, no dia 24. Então, de acordo com a FEBRABAN, o horário de atendimento das agências bancárias aqui em Três Lagoas e em todas as cidades de Mato Grosso do Sul será a partir das 8 horas da manhã até as 10 horas. A população terá apenas 2 horas para o atendimento bancário, aquele atendimento interno dentro da agência para pagamento de alguma situação no caixa ou algum tipo de atendimento interno. Então, apenas 2 horas na sexta-feira, das 8 da manhã até as 10 horas. E esse mesmo horário especial será no dia 30 de dezembro, na quinta-feira. Por quê? 30 de dezembro é o último dia útil do mês, não é sexta-feira 31. É no dia 30 de dezembro, na quinta-feira, que também terá esse atendimento especial das 8 às 10 horas. Já na sexta-feira, dia 31 de dezembro, a véspera do ano novo, não haverá atendimento. O atendimento normal nas agências bancárias será retomado, então, a partir do dia 3 de janeiro de 2022. Aí, sim, será o primeiro dia útil do ano de 2022 em todo o país. Então, nesse período, Zéu, é importante que a população fique bem atenta para esses pagamentos, porque o atendimento, ele continua normal pelos canais alternativos, que no caso é o atendimento pelo mobile, pela internet, pelos caixas eletrônicos, por telefone também, naqueles telefones disponíveis pelas agências bancárias. Então, muitos boletos, muitos pagamentos também podem ser feitos por esse tipo de canal, por esse tipo de ferramenta. Lembrando que as datas de vencimento para os períodos de feriado, como no dia 25, no dia 1º e até mesmo no dia 31, eles já estão sendo contabilizados pelos bancos, então, a pessoa não paga nenhum tipo de multa por conta desses feriados. Vai cair realmente a conta no dia útil do mês, que é no dia 3 de janeiro de 2022. E mais detalhes, as informações também, elas estão, elas constam no nosso portal, o rcn67.com.br. Lá também as pessoas podem conferir o que abre, o que fecha nesse período, como será esse atendimento, quantas agências bancárias aqui em Três Lagoas. Então, eu encerro a minha participação por aqui, continuo pelas ruas da cidade e ótimo trabalho para você e para todos nós.